Neste computador. Tá bom, Paulo. Tá gravando, né? Então vamos falar. Então tá, eu vou voltar a essa explicação do exercício prático no aplicativo do Rimas, que é online, que tá ali o link no plano de ensino de vocês. Então eu tava falando como funciona esse programa. Nós combinamos, só pra lembrar, que vocês vão fazer o set 1 de imagem, do exemplo do running, da corrida. Então vocês vão digitalizar apenas um teste da situação de corrida, que é uma intensidade intermediária entre jogging e sprint. E aí vamos voltar lá, vamos compartilhar a tela pra explicação aqui. Então entramos na página, nós vamos entrar em cinemática linear, vamos clicar aqui. Vocês estão vendo essa página do Rimas? Essa é a inicial de novo? Tá. Aí eu vou lançar o módulo aqui, vocês vão clicar aqui. E aí vai aparecer a janela diferente, eu vou mudar aqui o compartilhamento. Voltamos aqui, vai ter essa janela, eu vou escolher como eu vou salvar esses dados, vai ser um worksheet aqui em um Word. Tá, continuo. e aí eu tenho, eu vou usar o set 1 da situação de running. Eu posso fazer uma previsão do que vai acontecer na imagem aqui, é só uma visualização anterior, e continuo clicando continue, continuo o exemplo. E aí vem as explicações, a janela de instruções que eu sugiro que vocês leiam atentamente. Então vai ter aqui as janelas de instrução, vai estar sempre aqui as informações, de instruções gerais, mas aqui ele vai dando. Então se vocês já estiverem bem acostumados, é só clicar skip, mas não é o caso agora no início. No início nós vamos ler bem atentamente todas as recomendações. Então instruções da apresentação para o frame atual, aqui tem os avisos do que está acontecendo no frame atual. Se você é familiar, aperta o skip, mas a gente não é, então nós vamos no step, no next. E aí instruções do setor de figuras dessa janela, apresenta uma série de imagens capturadas, de um subset, um subgrupo de imagens. Então vai mostrar sempre o número do frame atual. Então eu estou aqui no frame 1 de 17. Eu já sei que eu vou ter 17 frames, são 17 fotografias. Em cada fotografia eu vou ir digitalizando o que ele vai me solicitar. Mas aqui tem as informações gerais. Então vou ter o número atual, o número total de frames que é apresentado nesse campo, ah, isso aqui é no campo inferior direito. Então, próximo. É bom eu ter feito de novo, porque eu vou pegar uma ideia. E o próximo não rolou. Tá bom. Vamos apertar com força, faltando confiança. Aí instruções das coordenadas, aquela janelinha ali que a gente já viu, x e y. Lembrem que o x quase sempre é algo horizontal aqui e o y vertical, aquelas coordenadas cartesianas. Mas depois confirmem bem para ver se os valores fecham o que está acontecendo. Mas são as coordenadas do marcador que vocês vão digitalizar. São três, né? Isso já deveria, eu acho que eu passei um pouco disso, mas acho que era na explicação inicial lá, que dizia que tinha quadril e tinha ponta dos pés. Vocês estão me ouvindo? Sim. Deu uma travada geral para mim aqui. Tá, mas voltou. Então, aqui é as informações de frame, coordenadas por frame para cada marcador. E aí vocês vão ir digitalizando e vão aparecendo as coordenadas aqui. Vocês vão confirmando que foi pego as coordenadas. Então, os marcadores digitalizados da janela de quadro vai ter as coordenadas, né? Ele está me travando agora. Mas vamos lá, voltou. Vamos indo assim, vamos indo, esperando quando vai. E aí vão as explicações. E aqui estão as informações, né? Aqui seria o dataset, né? O datatray, que eles chamam. Seria o conjunto de dados que ele vai sendo digitalizado, tá? Do frame 1, né? Com as coordenadas cartesianas dos três marcadores. Por isso que tem seis informações, né? X e Y de cada marcador. Vai estar aqui embaixo. Tá? É tipo aqui a tabela de dados que depois vai ser salvo. Tá? E assim vão as explicações. Vamos ver. Instruções de exemplos críticos ou importantes, né? Esse aqui são os exemplos, são os eventos críticos, tá? Essa aqui é a melhor tradução. Seria aquela marcação do primeiro touchdown ou contato e take off e depois segundo touchdown, né? Que está colocado aqui. Seria o segundo contato, né? Então vocês, quando chegarem no primeiro contato que vocês vão visualizar, ó, tocou o pé no solo, aí vocês vão marcar, ó, aqui é o primeiro contato. E aí vai ficar registrado o frame, né? O frame que aconteceu e isso vai estar aqui. Isso aqui vai ajudar depois pra calcular aqueles parâmetros de espaço temporais. Você sabendo dos frames, vocês podem calcular os parâmetros de espaço temporais. Tá? Pessoal, a dica que eu dou, tá? Pro contato e despregue é assim, ó. Façam de forma padronizada, assim. Eu sempre faço assim, tá? Mas tem que ter essa coerência, que é assim, ó. No primeiro toque, vocês vão ficar às vezes em dúvida entre o pé tocou ou não tocou. Vai ter dois frames, assim. Isso se não tiver mais dúvida, mas geralmente essa é a mais comum. Numa fotografia, o pé tá quase colando no contato com o solo e no outro colou. E aí, professor, mas eu acho que talvez seja o anterior, mesmo estando no ar. Não tem problema. Usem o critério assim, ó. Sempre o primeiro toque o que colou, tá? Se ficarem na dúvida, errem pro primeiro que colou. E aí, no despregue, vocês vão fazer a mesma coisa temporalmente. No despregue, vocês vão ter uma dúvida. O pezinho tá tocando no solo e daqui a pouco ele descolou. Vocês vão usar o tempo que descolou. Vai ser sempre o segundo, temporalmente. Então, no primeiro, vocês vão ver entre não tocou ainda ou tocou, vocês vão usar o que tocou. É o segundo instante daqueles que vocês têm dúvida. No despregue, vai ser a mesma coisa. Vai ser o segundo instante também. E vai ser entre tocou ou descolou, né? despregou, seria o termo de despregue, né? Vocês vão escolher o segundo, o despregue. Dessa forma, o erro vai estar acumulado. Vai ter algum errinho ainda no meio, mas vai estar um pouco controlado nesse sentido. Sempre o segundo na dúvida desses eventos. Tá? Usem isso já, que já é uma das fontes de erro que vai diminuir aí. aqui tem informações gerais, né? Escalares, tá? A escala linear não está ainda construída. Vai ter um botãozinho que vai criar isso. Vocês vão fazer uma espécie de calibração, tá? Que é bem simples. Tá? Instruções de controle de frame. Aqui vocês vão ter um controle do frame prévio ou avançado. Os botãozinhos. Você vai botar na frente ou atrás se vocês quiserem refazer o frame. Tá? Esse controle. as instruções aqui de apresentação de dados ou em gráficos, né? Plot não sei bem, mas é tipo de gráfico. E as perguntas mais, né, comuns aí são nossos amansaburras que a gente usa. Bom, acabou as explicações. Aí não tem jeito. Aí vocês têm que ir para o que ele vai solicitando, né? Então aqui ele pede a instrução. Digitalize o mid-hip for frame 1. Então eu vou escolher, olha aqui o marcador, ó. Eu vou escolher um ponto central do quadril. Tá? E vejam que as coordenadas bidimensionais vão se mostrando. Cliquei. Tá? Tá colocado. Aí ele pede digitalize agora a ponta do pé esquerdo para o frame 1. Né? Então o pé esquerdo é esse daqui que tá... Os dois estão em balanço, mas é o mais posteriorizado, né? Eu vou botar a ponta do pé aqui, tá? E é uma coordenada fácil, porque a imagem tá pequena, né? Mas essa aí é fácil, né? Não é um centro articular, não é nada. E a mesma coisa do pé direito. Tá? Vou lá e clico. Vejam que as coordenadas vão dando. Aí ele me salta para o próximo frame. Tá? Ó, digitalize o mid-hip do frame 2. Tá? A mesma coisa. Se quiser eu posso mudar o frame. Eu posso voltar para o frame 1 aqui, posso ir por prévios, mas não, tá indo tudo bem, então vou lá e vou fazendo. Ó, aqui avisa, é o segundo frame dos 17. E vou fazendo o que ele me pede, digitalize o esquerdo. É só ir seguindo as coordenadas aqui, fez aqui, e ele salta para o próximo. Isso eu vou fazer 17 vezes, tá? Quando eu fizer tudo isso, eu tenho aqui exportar dados, né? Selecionar todos. O principal vai ser o exportar dados. Com essas informações vocês já vão ter algumas coisas para poder analisar. Tá? Mas de qualquer jeito é bom fazer a escala linear aqui. Olha ali, aí está a foto do professor que inventou esse brinquedinho. Aparece a cara do meliante. Então, ponto esquerdo, né? Agora nem lembro se é o ponto esquerdo, se é o dele ou o nosso. Mas deve ser o nosso. Aí, não sei se em algum lugar diz. Compute linear cada lado de cada lado começa no esquerdo. O seu esquerdo, ele diz ali embaixo nas instruções. Your left. Então, esquerdo, direito, tem as coordenadas. Está uma porcaria essa digitalização. Eu limpo. Se não, eu salvo. Tá? E aí, ele vai dando aviso. Completou, digitalizou, depois clica lá. Então, clica no dado de exportar. Mas claro que eu não terminei ainda de digitalizar. eu só fiz. Aí eu vou digitalizar tudo, gente. E aí vai ter algumas coisas para se fazer. Tem a análise de dados. Eu quase sempre, gente, pego esses dados e com essas informações eu consigo calcular as coisas. Comprimento, frequência, velocidade. Tá? Eu quase sempre consigo. E aí, as dicas que eu dou é essa. É definir o primeiro frame, o take-off, o segundo touchdown. Eu já consigo definir frequência de passada. o comprimento eu consigo definir pela como é que se chama? Pela pela posição do pé no 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 eixo x, por exemplo. Então, quando tocou naquele frame, tocou o primeiro, onde é que está a posição do meu pé? Ou do quadril, que é mais, é até melhor, né? No primeiro frame lá, no primeiro touchdown, onde é que o quadril está no ponto de vista x aqui? Aí vai dar lá um metro. Aí depois, no segundo touchdown, vai dar dois metros. Aí eu sei que o comprimento de passada é dois menos um. É um metro. Eu consigo calcular essas coisas até no Excel já, com essas informações. Sem precisar ir para análise de dados. Mesmo assim, tem análise de dados. Eu não lembro direito o que ele faz. Mas aqui tem... Ah, e abri outro. Eu paro o compartilhamento. Vamos de novo. análise de dados. Aí vai ter uma planilha de resposta na frente de você, conforme você realiza a análise de dados. Preencha a planilha de respostas com dados obtidos. Vocês estão vendo essa janelinha azul aqui, né? Tá. E aí tem instruções, que não acontece nada. Então nós vamos no próximo passo. Ah, as instruções são essas. O comprimento real da escala linear é uma quantidade conhecida em metros. Tudo isso é legal, porque aí vocês vão entendendo as questões de calibração, de cinemática, blá, blá, blá. A frequência de amostragem é uma quantidade conhecida em frames por segundo, né? Que a gente viu que era 30 frames por segundo, ou hertz, tá? Porque qualquer fenômeno em segundo, lembra? É hertz. Computo a recíproca disso, né? Um sobre a frequência, ou inverso, né? Um sobre a frequência e aí eu tenho o intervalo de tempo em segundos entre frames consecutivos, que é um sobre 30. Com isso eu sei, por exemplo, eu posso calcular o tempo de passada e a frequência de passada, né? Essas coisas já podem ser definidas até pelo frame só. Se aconteceu do primeiro ao décimo frame, são dez frames que demoraram a minha passada para acontecer, né? E aí eu, isso é, isso eu vou saber em tempo, né? Eu sei que cada frame dura um sobre 30, né? Um sobre 30 vezes 10 vai me dar o tempo de passada. Eu posso fazer esses jogos, por isso que eu falei que aqueles exercícios anteriores ajudavam vocês a brincar com esses números de novo. Mas de qualquer jeito aqui ele explica, tá? Ele dá uma explicação bem mais pedagógica, assim, registrar os números de frame, ele vai guiando vocês para chegar nessas respostas. Ele é bem, eu vou ir passando rápido, tá, gente? Porque ele é bem pedagógico, assim, se vocês irem seguindo passo a passo, vocês vão conseguir calcular os parâmetros de comprimento, frequência e, por fim, a velocidade horizontal. Tá? E aí depois tem o graph window, que identifique máximo e mínima a velocidade durante a fase de suporte, por exemplo. na verdade isso aqui é um guia para vocês irem pegando e fazendo isso no Excel, tá? É isso, gente. Vou parar o vídeo aqui para não ficar... O sharing está pausado, para de compartilhar. Ah, parou automaticamente, está tudo caindo ali. Tá, deixa eu parar a gravação. Tá, essas são as dicas do exercício. Qualquer coisa perguntem, tá? E aí para de gravar.